Não tem problema. Hoje, a gente vai fazer um teste de honestidade com as pessoas. Eu vou deixar essa carteira aqui cair no chão. E quem me devolver vai ganhar 100 reais. É, não tem problema. Que? Na carteira. Ah, obrigado. Caraca, nem reparei. Brigadão. Nada. Que isso aqui, ó. Pô, me ajudar. Obrigado. Não, põe por favor. Obrigado por me ajudar. De verdade. É seu. De coração, de coração é seu. Obrigado. Um bom dia, um bom trabalho, tá bom? Obrigado por me ajudar, viu? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.